Olá, meu nome é Ana e este é Vegana. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a esse cantinho vegano. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de machiste do reino refogado. O machiste do reino é este daqui, olha. Olha que belezura. Quem me apresentou o machiste do reino foi a Miriam, uma pessoa que sempre me fornece vários orgânicos. E a Miriam, ela tem um conhecimento muito grande de punks, de plantas em geral. E eu quero aproveitar esse vídeo para poder agradecer a ela todas as vezes que ela me ensina uma coisa nova. Então, bora lá conhecer essa receita de hoje? Depois de higienizar os nossos machistes do reino, nós vamos parti-los ao meio, tirar todas as sementes e ir cortando em tirinhas. Estou usando duas unidades que elas são grandes. Em uma panela com azeite ou óleo de sua preferência, eu vou colocar uma cebola cortada em meia lua e também um dente de alho cortado em lâminas finas. Depois eu vou colocar um pouquinho de sal, já para adiantar esse processo. Daí a gente deixa dando aquela douradinha básica, o nosso alho e a nossa cebola. Eu cortei em meia lua para combinar com o nosso machiste, para ficar esteticamente legal. Quando a nossa cebola e a alho estiverem bem douradinhos, eu vou colocar a nossa carne de soja já hidratada e vou dar aquela mexidinha básica. Depois eu vou colocar um pouquinho de colorau. Você pode substituir pela páprica também. Daí eu vou colocar um pouquinho de mix temperos desidratados. Esse meu tem salsinha, cebolinha, alho. Aí você pode colocar qual você preferir. Depois, gente, só vou colocar os nossos machixes. Depois de colocar todo o nosso machixe, nós vamos dar aquela mexidinha básica. Daí eu vou colocar um pouquinho de água, não muita água, só um pouquinho mesmo. Vamos dar mais uma misturadinha básica. Não precisa de muita água, porque o machixe, ele não precisa cozinhar demais. Vou colocar também o nosso cheiro verde. Aí você coloca a quantidade que você quiser. Eu coloquei aproximadamente meia xícara. Vou tampar e vou deixar por um minutinho em fogo baixo. Depois desse minutinho, eu vou colocar os nossos tomatinhos, que é a gosto. Tampo e deixo mais um minuto. Aí agora, gente, nós vamos dar uma mexidinha básica. A gente acerta o sal. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino, que é opcional. Damos mais uma mexidinha e já podemos desligar, que já tá pronto. E vamos ao nosso resultado. Olha a belezura, gente, desse prato. Aí eu servi com arroz, com taioba, com feijão preto e com um pouquinho de angô. Olha, gente, como fica lindo. Se você não conhece, vale muito conhecer. Fica muito legal também pra você usar como recheio de uma tapioca, pra comer com pão. Aqui em casa, a gente faz isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Compartilhem sempre receitas veganas. E caso tenha alguma pãe que vocês gostem muito e querem me falar, deixem aí nos comentários. Muito obrigada a todos vocês. E até a próxima.